Crianças, olhem o mapa. Ele mostra como chegaremos na área do piquenique. Vamos pelo caminho que evita a floresta da destruição. Cruzamos o córrego evitando a floresta da destruição e passamos pelo lago ainda evitando a floresta da destruição e chegamos à área do piquenique. Entendido? Sim, senhorita símil. É pra evitar ou atravessar a floresta da destruição? O que faria sem mim, Darwin? Ela disse atravessar a floresta da destruição. Estou certo ou estou certo, senhorita símil? Eles sumiram! Não se preocupe, irmão. Fique comigo e vamos ficar numa boa. Chegaremos no lugar do piquenique bem antes deles. Você ainda tem o mapa? Mas é claro. Eu engoli ele e depois memorizei. Nossa, tudo bem. Peraí, como funciona? Darwin, sabe o que é importante numa situação dessas? Um mapa? Não. Trabalhe em equipe. Ah, eu ia dizer isso depois. Relaxa, amigo. É do meu time e eu sou um sobrevivente nato. Estou feliz de estar no seu time. Olá, esquilinhos. Para achar o caminho, temos que seguir as pistas da natureza. Que pistas? O vento é uma pista. Escuta. Estamos na direção errada. O que ele te disse? Que estamos na direção certa. Eu disse direção errada. É, com certeza. É o caminho. Bom, acho que o vento estava errado. Não esquenta. Vou seguir o cheiro da senhorita símio. Por ali. Nossa, tem o mesmo cheiro dela. Tudo bem. Vamos achar o caminho usando as estrelas. Mas o sol está brilhando. O sol é uma estrela, Darwin. Olha direto para ele. Não tem palavras para descrever a dor que eu estou sentindo. Claro que tem. Vamos por aqui. Picnic. Gumball. Nos perdemos? Sim. Para onde vamos agora? Eu não sei, irmão. Não sou um sobrevivente. Sou só um inútil. Mas ainda estamos vivos. Com fome, frio e perdidos. Mas vivos. E ainda somos uma equipe. Sei que pode nos tirar dessa. Vamos comer. Vai melhorar. Flocos de peixe ou flocos de peixe da Ed? Isso aí, amigo. Sou um sobrevivente. E vamos ao piquenique. Posso comer os flocos de peixe da Ed? Eu não quero comer isso.